Realizar sonhos, alcançar metas, ser rico e bem-sucedido a nível pessoal e profissional é o sonho que muitos almejam. Por que isso acontece? Porque muitos de nós também não queremos chegar pelos resultados, pelo caminho do trabalho. Quando o indivíduo não tem sonhos, ele não consegue sair da cama, ele fica preso na zona de conforto e cai nas lamentos. Todos os recursos que tu precisas para seres bem-sucedido, deixares um legado com as tuas ações, estão em ti. Acompanhe o Visão Gigante na TV Juvial e tenha todas as respostas. Não fazer nada é como ser um pirilão para a noite. Dá aquele brilho, mas não ilumina. O empreendedor visionário está sempre à frente do tempo. O Visão Gigante é um programa de desenvolvimento pessoal, profissional, inteligência emocional e financeira. Acesse o nosso canal de Youtube, inscreva-se, comente, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like. TV Juvial, a televisão mais jovem do país.